Não entramos na comunhão com outros crentes, colocando exigências, mas com gratidão, como agraciados, porque Deus já colocou o único fundamento de nossa comunhão, porque há muito tempo, mesmo antes de entrarmos na comunhão com outros cristãos, Deus já nos uniu com eles num só corpo, em Jesus Cristo. Essa frase é do livro Vida e Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Para a gente comentar sobre este livro, nós vamos nos basear na obra Como Ler Livros, de Mortimer Adler, que traz algumas técnicas de leitura. Então, vou seguir mais ou menos o roteiro aí. Este livro foi escrito, então, pelo pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer nasceu lá em 1926, na Alemanha, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Viveu, então, sua infância, convivendo com os honrores da Primeira Guerra Mundial. Depois, aos 21 anos, já em Berlim, ele se forma em teologia. Se formando em teologia e recebe, então, depois o título de pastorado. Na sequência, isso foi em 1927, na sequência ele vai para os Estados Unidos, estuda cerca de um ano lá. Ele retorna para Berlim e ali ele lecionou na universidade. E depois ele recebe o título de pastor, efetivamente. Recebendo o título de pastor, luterano, ele vai para Londres. E ali ele pastoreia uma comunidade durante algum tempo. Em 1935 a 1937, Bonhoeffer funda e formata a chamada Igreja Confessante, o seminário da Igreja Confessante, onde ele reúne cerca de 20 pessoas para estudar teologia. E ali, clandestinamente, eles estudam, eles se aperfeiçoam numa vida em comunidade, numa vida de estudo do Evangelho. Em 1936, o regime nazista caça os seus direitos de lecionar, também o proíbe de ficar pregando, anunciando o Evangelho publicamente. Ele não pode mais escrever, também não pode dar palestras em lugar algum. E, como eu falei antes, ele viveu em reclusão durante esse período de cerca de 3 anos, com 20 estudantes ali, vivendo uma vida em comunidade bastante intensa. Este livro aqui, ele foi publicado em 1939, mas ele foi escrito em 1938, quando ele estava de férias. Durante cerca de duas semanas, ele escreveu este livro aqui, da Vida em Comunhão, baseado nas experiências que ele teve lá com esse pessoal da Igreja Confessante. Bonhoeffer foi preso em 1943, em abril de 1943, e, em abril de 1945, por ordem do próprio Hitler, ele acabou sendo executado no campo de concentração. Então, morreu como um dos mártires da Igreja Confessante na época. Em relação ao livro em si, as técnicas que a gente vai utilizar aqui para falar dele, a gente vai fazer algumas perguntas e a gente vai procurar elas e respondê-las. O livro fala sobre o quê? Ora, quando a gente olha o título do livro, a gente olha o título do livro aqui, Vida em Comunhão. Então, o livro vai estar falando, no contexto de Dietrich Bonhoeffer, sobre a vida em comunidade, a vida em comunhão daqueles que professam a fé cristã. O que está sendo dito pelo autor e de que forma ele trabalha esse conteúdo? O autor trata da importância da convivência cristã em comunidade, do serviço, do partido pão e da confissão, como elementos da graça de Deus a nós, pecadores. Então, algumas palavras-chave, na verdade, ele vai falar do serviço, que é muito comum nas igrejas, principalmente luteranas, presbiterianas, católicas, em termos de aconia, serviço, de ajudar, de auxiliar, aqueles que mais precisam, precisa de roupa, precisa de um mantimento, de partir o pão, de repartir alimentos, cestas básicas. E partir o pão e confissão também remonta à Santa Ceia, momento de reflexão, de comunhão ali, comunidade. Ele trabalha bastante esses elementos. A comunhão não depende da nossa sacralidade, segundo o autor, mas sim da nossa sinceridade em nos reconhecer como pecadores e dar a Jesus Cristo a glória devida pela unidade da igreja. Então, Bonhoeffer também entende que a comunhão não depende de nós sermos, por assim dizer, santos. Às vezes você entra na igreja e acha o tal, agora eu estou aqui, não vou mais ter nenhum problema, não vou mais cometer nenhum pecado. Pelo contrário, você é um pecador que foi aceito por Jesus e está inserido na comunidade de fé. Não por mérito teu, mas pela obra de Jesus Cristo. É isso que ele reforça bastante. E por nós sermos pecadores e sermos aceitos, nós também temos que olhar para os demais que estão fora dessa comunidade e termos compaixão, misericórdia e aceitá-los também na comunidade quando eles vierem. E até mesmo dentro da própria comunidade, como a gente vai falar daqui, um pouquinho mais para frente. Uma pergunta que a gente aprende a fazer nas técnicas de leitura é o que o livro é coerente, ele tem relevância nos dias atuais, ele é verdadeiro. A gente tem que lembrar, como eu falei no começo, que o livro foi escrito lá em 1938, publicado em 1939, em plena ascensão do regime nazista. Diz de Bonhoeffer e seus discípulos, por assim dizer, seus companheiros de comunidade, estavam vivendo uma perseguição, eles não podiam se manifestar, estavam sendo oprimidos. Não tinha, como nós temos hoje em dia no mundo ocidental, no Brasil, por exemplo, quando você sai em grandes centros urbanos, se você sair na sua cidade, se você andar uma quadra, você vai perceber que há muitas igrejas. Há igrejas católicas, igrejas evangélicas, dos mais variados tipos para os mais variados gostos, é o mercado da fé que está aí disponível para você. Você não tem dificuldade de se reunir em uma comunidade de fé. Você não vai porque você não quer, porque tem igrejas que têm reuniões todos os dias, o dia todo, tem igrejas que têm reuniões somente aos finais de semana. Então, há oportunidades de você estar em comunidade cristã, com certeza há. Naquela época, o livro foi escrito, já era uma dificuldade, e por isso ele foca bastante nessa questão da comunhão, da comunidade, de focar realmente nessa célula pequena da comunidade cristã de fé. Hoje em dia você vive essa vida pulverizada, de várias ofertas de religiosidade, por assim dizer, mas você tem a oportunidade também de estar convivendo uma vida em comunhão. O importante é, de repente, você criar raízes aonde você está indo, não ficar pulando de galho em galho. E daí, o que essa leitura causou em mim? O que ela impactou? E se você ler o livro, o que ela vai poder impactar na sua vida? É uma leitura que para mim é edificante, ela demonstra a importância da comunidade cristã, e para que essa comunidade possa ser também um canal de bênção, um canal de bênção de Deus para aqueles que creem e testemunham para os de fora. Quer dizer, que a vida de fé, a vida em comunidade, ela vai trabalhar os relacionamentos internos, estão inseridos em uma comunidade de fé, ali eu vou ser tratado, ali eu também vou abençoar, vou ser abençoado, vou estar compartilhando minhas dores, vou estar compartilhando minhas alegrias, vou estar ajudando, vou estar sendo ajudado, mas também olhar para fora, ajudar os que estão de fora. A igreja deve ser sal e deve ser luz do mundo, um farol onde as pessoas encontram a luz, e essa luz é Jesus. Outra pergunta que se faz em uma leitura técnica, que tipo de livro é este aqui? Que tipo de livro é Vida em Comunhão, de D.J. Bonhoff? Pela leitura que eu tive, a opinião que eu tenho é que é um livro de teologia prática. Por quê? Porque ele nos traz algumas disciplinas, disciplinas espirituais, para a gente realizar, para a gente praticar, entre as quais está o serviço, a comunidade, o serviço cristão, a disciplina da oração, a disciplina da leitura da palavra, a disciplina da comunhão, e a disciplina da confissão. Acho que eu falei da oração também, né? A oração também. Então, ele não fica apenas na teoria, mas ele nos desafia a praticar a nossa vida de ser na comunidade. Somos também desafiados a expressar qual é a unidade do livro em uma só frase. E eu tirei o seguinte contexto. A comunhão cristã, ela se dá no seio da comunidade daqueles que creem no Cristo ressurreto. E se baseia na obra de Jesus, sendo esta comunidade formada por pessoas que nasceram de novo e estão aptas para o serviço, a confissão e o amor uns aos outros. A comunhão cristã, ela se dá na comunidade de fé, com certeza. Mas ela não se restringe ali. E essa comunidade de fé, ela é baseada no Cristo ressurreto. E por ser baseada na obra de Jesus, então ela é formada de pessoas que nasceram de novo. E por isso mesmo estão aptas para servir, para amar, para testemunhar, para agregar outras pessoas que ali vão chegando. Então, esse é um dos elementos do livro que eu aprendi. As partes principais do livro, que eu diria aqui em Vida e Comunhão, é para servir, para testemunhar e confessar. E quais foram os problemas que o autor procurou levantar e ele tentou responder? O autor, Bonhoeffer, tentou transmitir a importância da comunhão na igreja, mesmo sendo esta formada por pessoas pecadoras. Evita fazer da comunhão uma tradição apenas para os santos, ou que se acham justificados pelas suas obras. Provavelmente, no tempo que ele estava convivendo lá, uns três anos ali, mais ou menos, de intensa vida em comunhão, em comunidade, na clandestinidade com a igreja confessante, ele viu problemas, tiveram problemas de relacionamento, provavelmente, porque quanto mais tempo tu passa com as pessoas, mais você vai reconhecendo, mais você vai ficando intolerante. Problemas vão surgir onde tem pessoas. Problemas surgem. Mas então, provavelmente, o autor, mas são cristãos, tem problemas. Ah, claro, são pecadores, tanto quanto eu. Se eu, pecador, fui aceito por Deus, por Jesus, na situação que eu me encontrava, e depois o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, por que eu não aceito, então, o meu irmão que está aqui do lado? Por que eu não aceito, então, aquele cristão ali fora? Então, esse é um ensinamento fundamental, de a gente compreender, ter a misericórdia, ter a compaixão, ter o amor pelos outros, assim como Deus, em Cristo e Jesus, teve o amor por nós. Sempre lembrando, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor nos constrange a amar o próximo também. Palavras importantes que o livro traz significa, quando você vai ler um livro de filosofia, de psicologia, de história, enfim, sempre tem alguns termos que são mais característicos de determinada disciplina acadêmica, por assim dizer. E esse é um livro de teologia, ou escrito por um pastor. Então, ele traz algumas palavras que talvez você não conheça, não é muito comum no seu vocabulário, mas para quem vive em comunidade, quem vive na fé cristã, conhece. É comunhão, graça, serviço, justificação, confissão. E neste livro, mais especificamente, essas palavras-chave, elas apontam para Jesus Cristo. E quais são as soluções que o autor propõe para os problemas levantados? É uma vida aos pés de Jesus. É uma vida de negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. De amar o próximo, de amar a Deus. É um desafio, não é um desafio para a minha vida também, porque eu sou bastante caseiro, bastante recuso, gosto de ficar em casa. É importante que eu esteja numa comunidade de fé, que eu esteja numa comunidade no qual eu me identifico como cristão. E ali eu também vou crescer, ali eu vou aprender, ali eu vou testemunhar, ali eu vou ser discipulado, ali eu vou ser exortado, mas também, além de ser abençoado, também quero abençoar. E que, enfim, eu espero que você tenha, gostado dessa pequena resenha, indico para você realmente o livro Vida em Comunhão, de Vítio Bonhoeffer, indico você conhecer mais obras, tem mais outros livros aí interessantes para ler, e a gente realmente seja desafiado a viver em comunidade, no amor de Jesus. Deus te abençoe, obrigado pela tua paciência, e a gente se vê na próxima. Um abraço.